E aí E aí Tá bom Nada Tá ruim É, não é a lua Tá foda a lua Mas é só pra brincar Tudo é bom E aí galera Tô vindo com a Kaelinha Fazendo eu infringir as leis Ah, nada Olha eu falando dela Já tô acertando a isca Cuidado com o arambo farpado Passou amor? Passou Passou, me ajuda Pera aí Pera aí vem Ai Senhor Ai um pouco Ai meu velho Ai Tô quase que trava Tem muita coisa que vocês não vê nos vídeos É E aí, será que eu levo um coiso aqui no cavalinho aí? Chaco Não é nem um coiso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós estamos num lugar especial Que há muito tempo a gente queria Tanto conhecer Pelas mãos Da Kaelinha E do Rodrigo Olha lá Conhecemos Conhecemos os dois hoje também E Vamos tentar umas traíras aqui O lugar é muito legal E a gente tá bem confiante Apesar delas estarem chatas Vamos ver o que que sai Então acompanha Não esqueçam de se inscrever no canal De curtir, de comentar De seguir os dois nas redes sociais Olha aqui ó Lake Hunter Lake Hunter Vai tá aí Dominando nossa pescaria Bora ver o que que vai dar Acompanha aí E aí Aí ó Salvando a pescaria A Lake Hunter Lake Hunter Olha aí Vamos tirar pra soltar Vamos Olha aí A Kaelinha tá fofando Vamos tirar a Lake Hunter aqui Pera aí que eu vou ter que ver Se eu vou soltar ela Já fizemos um book Aí Tá solta Aqui o Alexandre Nossos ajudantes hoje Rodrigo Fechando Tava brincando com o drone E aí foi só baixar A Kaelinha pegou Ai 1% Kaelinha Vamos lá botar na água Vamos ver o que que ela acha Qualquer coisa você joga ela Não tem problema É ali do mato Que aí ela não fica parada Como eu vou fazer o seguinte Como eu não tenho medo Isso Aí Aí ó Olha aí Lindo Vai pra vida Oi Dia difícil E a Kaelinha se mostrou Parabéns Opa Ah não Fofoqueiras essas traíra Toda vez que eu tô falando alguma coisa Que não pode ser gravada com o Alexandre Bate 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 Essas traíram o fofoqueira Eu pego Você pegou um frog? Você pegou um frog? Não Ah Uma perereca Ah não Um trenzinho pequeno Um trenzinho pequeno Ah tá bom então Ah Eu não durmo lá no sedar Com as pererecas dormindo junto com nós Não Eu tô meio da perereca né caramba Eu tô esperando aqui Tá E aquela ali? Ah Você pegou a maior lá no... Na outra casa Só peguei mas eu não pego não Sapo-touro Vamos lá Eita Pegou Entrou também Água dentro Cadê? Cadê? Onde ele tá? Onde ele tá? É pra lá Agora vocês tem que ir lá E eu não vou Eu não posso Nossa Não vou Tamo lá Ai Ih 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 Como que o Rodrigo passou aqui? Ai Eita eu pisei numa Ai Ai Pisei na outra Cadê? Cadê? Já soltou? Cadê o Rodrigo? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê? Já soltou? Hã? Ai Vim de longe Bateria acabou no meio do caminho Mas aí ó Lake Hunter Ai tá aí ó As triquizinhas tá vindo Olha Também o Rodrigo Caminhou viu? Tem que insistir Tem Porque o frio tá espantando elas Elas tão banhosas Tá Vixe Quis encharutar Sim essa veio com vontade Ai tá solta Bonita Potinha feita Potinha feita Agora vamos soltar Vamos pra parte melhor Voltando a vida Aí Foi Foi Ó Parabéns Rodrigo Muita insistência Acabou aparecendo Sim Ó Ó Eu acabei de perder uma Na fisgada Mas elas não tão voltando de jeito nenhum É O ruim aqui ó lá Né Já passaram uma redinha ali Mas enfim gente Cada um com a sua pesca né E a gente mantém aí pescando e soltando Pra gente ter futuro Bora lá Tá acabando o dia Não sei nem se Vamos continuar Vamos Ir batendo Voltando até o carro Vê se sai algum né Vamos torcer E essa é calça E essa é calça Olha aí Não deixa 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 Não é Não é Eu disse que você começou pra filmar gente Fiura gente Sabe quem que pediu pra te filmar? Quem? Eu imagino Uhum A gente vai ter filmado não é que sempre foi que teve Ela já começa a enxergar mais dela Aham Não mãe Tá escurecendo mesmo Eu já Já tirei A gopro não começa a gravar também Opa Não é pra você gravar não Já não tem mais a placa proibida entrar agora Obrigada Rodrigo Vem Aí ó Filma ali ó Aí Eu vou entrar aqui ó Uhum E entrar pescador não é igual hoje Uhum Uhum Tá fazendo a farra aí Ó galera ó Proibido entrar pescar e tomar banho Por isso que eu não peguei peixe Hein Eu não sou esse negócio de proibido não é comigo Só os dois que pegaram Tá Os dois fora da lei Eu vou finalizar aqui Nós ainda temos Hoje a noite Vamos ficar juntos Amanhã também Amanhã a gente vai lá pro pesqueiro do rei Conhecer Eu vou conhecer outras meninas também Mas a gente vai É Tentar se divertir Eu vou Pegar as tralhas da Da Kelly emprestada Pra poder pegar Quem sabe Um tamba Que que eu posso tirar lá Tamba Dourado Dourado Pintado Dizem que tem traíra também Tem traíra Tem bés Aí Vamos se divertir também Mas foi muito bom Que é muito legal E Meio período Zinho Porque Ô viagenzinha que deu trem Viu Mas chegou e deu pra gente se divertir E os guias mostraram né Mostraram que tinha peixe Guia bom Mostra que tem peixe Agora se a gente vai pegar É problema nosso Então galera Obrigada por ter assistido Não esqueçam de se inscrever De curtir E de acompanhar Fala tchau aí galera Tchau Falou Fiquem bem Tchau 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 Tchau